Olá a todos! Agora que eu estou sentada confortável, aonde? Em cima de uma coluna de som. Não digam nada a ninguém, que eu também não digo. Vejam lá se não estou bem. Olhem, temos aqui... Ai, peraí lá, desculpem, estou com o dedo na frente. Temos aqui a nossa mesa bonita, a nossa mesa do LICI. E eu estou aqui, pronto, em cima de uma coluna de som. Vamos aqui... Ai, 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 ai. Isto hoje é mesmo, é mesmo a amadora. Pronto, vamos à nossa história. Estou mesmo confortável, esta coluna de som é a melhor cadeira que eu podia ter arranjado. Vamos à história da nossa amargura. É editado pelo editorial Presença em 2002. Primeira edição, dezembro de 2002. Amarguinha. Era uma vez uma menina chamada Amarguinha. Os pais chamavam-na assim desde pequenina. Amarguinha não era muito amiga de comer e, ao contrário dos outros meninos, não gostava de doces. É como eu, Amarguinha. Quando a mãe a presenteava com uma guloseima, Amarguinha fazia uma careta à primeira trincadela num chocolate ou lambidela num chupa. Não gostava, aquilo não lhe sabia bem. Fazia caretas horríveis, que deliciavam a mãe. Por isso ficou Amarguinha. Era uma menina bonita, de olhos castanhos, sempre muito abertos e atenta ao que a rodeava. Queria ver tudo e saber mais coisas todos os dias. O pai da Amarguinha dizia-lhe que, se estivesse com atenção, podia ter a certeza que cada dia que passasse seria como uma lição para ela. Amarguinha já sabia contar pelos dedos os anos que tinha. Um, dois, três, quatro, cinco. E passava para a outra mão. Seis. Mas como era esperta, sabia que a seguir vinham sete. O oito, o nove e o dez. Cá está Amarguinha. E já aprendera a contar muito mais. Até vinte. O seu pai disseram-lhe que era possível ficar a vida toda a contar sem repetir o número. Mas isso Amarguinha ainda não sabia. Quando for mais velha, disse ela às amigas da escola, vou saber contar durante a vida inteira. Oh, responderam as amigas, isso não se pode fazer. Pode, pode. Não pode. Pode. Não pode. Pode. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Pode, 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 pode. Não pode. Pode. Porque o meu pai disse-me o que podia. E as amigas riram-se dela, por acharem que estava a dizer um grande disparate. Mas depois foram para casa perguntar aos pais se era verdade que se podia contar durante a vida inteira. E no dia seguinte apareceram na escola muito envergonhadas. Então, perguntou a Amarguinha, que não se esquecia de nada. Pode-se ou não se pode? Ela é como eu, não se esquece. Pode, reconheceram. Quando a Amarguinha estava no recreio com as amigas, no intervalo da aula, punham-se com voz de mistério e conversavam sobre os piores medos. Tenho medo das bruxas, dizia uma delas. Porquê? Perguntava a outra. Porque as bruxas têm caldarões e põem pessoas lá dentro. Ai, as bruxas não existem. Ai, não, não existem. Eu, dizia logo a Amarguinha, com aquela sua voz doce de sonhadora, gostava era de ver o anjinho. Minha senhora, péssima, minha menina, péssima essa desculpa.